Todo mundo na vida em algum momento vai passar pela experiência da perda, da dor, do luto, do sentimento de amputação. Isso é inevitável. Em um momento ou outro, seja lá em relação a quem for, você vai sentir isso. A gente só tem que tomar cuidado para não tentar inconscientemente substituir aquela pessoa que perdemos pelo sentimento que ficou no lugar. Às vezes é a dor, às vezes é o luto, às vezes é a frustração, às vezes é a inconformidade por ter perdido alguém que se coloca em nós como substituto daquela pessoa. E esse sentimento, por mais genuíno que seja, tem tempo de terminar. Porque se a gente não respeita esse tempo e mantém na gente a angústia, a dor, o choro, a amputação, isso apodrece na gente e nos apodrece junto. Às vezes é por uma espécie de fidelidade a quem foi que você tenta preservar em você um sentimento adoecido. Como se agora o que te mantém ligado àquela pessoa que não está mais seja justamente essa dor. O que eu quero dizer para você é que a dor tem o seu lugar, é que a dor é importante, mas ela passa. Tudo passa na vida. A alegria passa, a dor passa, o abandono passa, a vida passa. Mas o dia, a noite, as madrugadas, as estações do ano, tudo está em movimento, a vida é em movimento. Por isso mantenha-se aberta ou aberto, que não seja um sentimento de culpa que te atrela àquela pessoa e nem um profundo sentimento de abandono ou de perda. Porque passando o prazo do luto, passando o prazo da dor, e isso passa, O que se manterá em você será a lembrança em gratidão, será a recuperação dos bons tempos ou dos bons ensinamentos que você teve ao conviver com determinada pessoa e é aí que a pessoa vai viver em você. Não é no sentimento adoecido de fidelidade enlutada e eterna, mas é justamente a gratidão. Porque durante a nossa vida e durante o tempo que nós temos aqui, pessoas tão especiais vão passando pelo nosso caminho e a gente tem a oportunidade de manter um sentimento de gratidão pelo que foi. Pense nisso, cuide-se e fique bem.